Olá! Canal Arpura apresenta a adaptação do livro Jornada dos Anjos, uma psicografia da médium Sandra Carneiro pelo Espírito Lúcius. Nesta segunda parte da obra, entramos em uma nova fase de encarnações dos seus protagonistas. Você verá que desde o concílio ecumênico de Nicea, o cristianismo passou a ser gradativamente desvirtuado, desfigurado, deturpado pelo egoísmo, orgulho, vaidade, interesses pessoais e deslumbramento pela visão dos poderes temporais do mundo. Vários foram as tentativas de restabelecer a verdade, e muitos morreram com esse intuito. Então vamos lá! República da Boêmia, 1402. Enquanto a mãe permanecer deitada, repetindo orações decoradas, a jovem, ainda não contemplara 18 anos, sentada à sua cabeceira, segurava-lhe as mãos com firmeza. Ao notar as mãos frias da filha, Jorge balbuciou em voz fraca, quase inaudível. Vá comer alguma coisa, você está gelada. A jovem fitou-a com ternura e redagiu. Não, mãe, eu estou bem. Como esforço, Jorge insistiu. Vá, minha filha, vá comer alguma coisa. Suas mãos estão geladas. É que está muito frio. Está nevando. No esboço de sorriso, a mãe balbuciou. É quase Natal. Esforçando-se por sorrir, a jovem concordou. Sim, é quase Natal. Precisamos rezar nossas novenas em homenagem ao menino Jesus. Nós já vamos. Jorge começou a torcer sem parar, para a angústia de Verônica, que a olhava sem saber o que fazer. Aproximou-se e a ajudou a se sentar. Depois de alguns minutos, acalmou-se a tosse e Verônica observou a mãe, entristecida. Sabia que o estado de saúde de Jorge era muito grave. Há algumas semanas, vinha se preparando para o pior. Por isso mesmo, procurava aproveitar cada segundo em companhia da mãe. Afastava-se apenas pelo tempo absolutamente necessário. Quando se assegurou de que ela estava bem acomodada, fui buscar uma sopa que fumejava no caldeirão, mantido aceso com pouca lenha. À beira da cama, pediu. Vamos, mãe. Tome um pouco de sopa. Só se você me acompanhar, filha. Sorrindo, Verônica concordou. Está bem. A senhora não tem jeito, não é mesmo? A mãe esboçou um sorriso suave e comentou. A quem será que você puxou? De certo foi a você, minha mãe. Acha mesmo? E como não? Com quem mais me pareço, se não com você? Além do mais, estamos juntas. Só nós duas. Há tanto tempo, que natural que nos assemelhemos. Calou-se de súbito. Recordava os últimos incidentes em que a mãe estiver envolvida com manifestações sobrenaturais. Georgia, adivinhando-lhe os pensamentos, disse. Minha criança, não se preocupe. Venha, sente-se perto de mim. Vamos tomar a sopa. Depois, agora precisamos conversar. Mas, mãe. Venha, filha. Precisamos falar. Não desperdicemos o tempo precioso, que nos resta com algo que pouco ou nada nos auxiliará. Você deve se alimentar. Já vou comer. Venha, sente-se bem perto de mim. Verônica aproximou-se da mãe, que a abraçou internecidamente, aconchegando-a no peito. Ficaram assim por longo tempo, a permutar carinho. Depois, a mãe olhou a filha nos olhos, pedindo. Seja forte, minha filha. E não confie em ninguém os fatos que nos acontecem de quando em quando. Ninguém nos compreenderia. Mãe, tento entender o que passa com você, o que acontece quando fica daquela maneira. E não consigo. Também não posso explicar ao certo. Mas sei que é algo bom. Você diz coisas estranhas, age de maneira esquisita, dá receitas, fala coisas como se não fosse você. Minha filha, se não fosse uma heresia, diria que o céu se manifesta através de mim. É assim que eu penso. Mãe, não diga isso nunca mais. Se alguém a escutar, não temo por mim, que tenho os dias na terra contados, e sim por você. Não quero que carregue o peso de ser filha de uma bruxa. Por isso me calei, você sabe. E não por aceitar o que me dizem. Sei o que sou e o que sinto. Não sou uma bruxa. É claro que não. Você é a pessoa mais querida. Verônica não pôde continuar. Afogada pela emoção e pelo sentido pranto que lhe brotou da alma. Amava profundamente a mãe e sabia que logo não a teria mais perto de si. Jorge abraçou apertado e disse. Rogarei a Nossa Senhora que permita vê-la sempre. Se depender de mim, jamais ficarei longe de você. Verônica abraçou a mãe ainda mais forte e ambas choraram enlaçadas. Depois, Jorge pediu. Vamos, filho. Confiemos em Deus, que sabe todas as coisas. Tudo será para o melhor. A jovem apenas aqueceu com a cabeça, mantendo o silêncio. Após alguns dias, o estado de Jorge agravou-se. Ela quase não conseguia falar, tendo sucessivas crises de tosse. Verônica atendia o seu mínimo sinal de necessidade. Naquela noite, porém, a jovem adormeceu pesadamente aos pés da cama da mãe. Estava exausta pelas consecutivas noites em claro e pelo desgaste emocional e vê-lhe a vida esvair-se pouco a pouco, sem que pudesse ajudá-la. Buscava sustentar a fé em Deus, aprendida com a voluntariosa Georgia, que a criara sozinha, afirmando ter o pai morrido quando a menina era muito pequena. A luta para cuidar dela foi grande e consumiu os poucos recursos que ele lhe deixara. Verônica despertou assustada. A mãe a chamava. Verônica, chegue mais perto. Quase de um salto, acercou-se da mãe. Georgia, com grande esforço, tirou do pescoço o antigo escapulário e depositou-o nas mãos da filha, pedindo. Leve-o sempre consigo. Coloque, vamos. Verônica objetou. Não, mãe, é a sua proteção. Coloque, vamos. Sem energia para seguir argumentando, a jovem obedeceu. Colocou a pequena peça no pescoço e amarrou atrás da cabeça a cordinha que sustentava a medalha com a imagem de Nossa Senhora desenhada. Pronto, mãe. Ótimo. Quero que você busque a ajuda da Irmandade. Não, mãe. Prometa. Tem de prometer. Não vai ficar sozinha, à mercê dos horrores da Inquisição. Se cismar é com você, filha, é morte na certa e morte na fogueira. Ainda assim, não posso trancar-me em um convento. Não é o que quero para minha vida, mas terá de procurar ajuda. Seu primo de segundo grau é padre. Você sabe. Boris, isso mesmo. Procure a ajuda dele. Você não pode ficar sozinha. Mas, mãe, Georgia teve outra crise de tosse e, quando se acalmou, foi mais assertiva. Prometa-me. Mãe. Por favor, babuceu quase sem forças. Comovida, a jovem anuiu. Está bem. Eu prometo. Georgia suspirou profundamente e, devagar, soltou as mãos da filha. A jovem observou seu semblante sereno e murmurou, entre pesadas lágrimas, que lhe desciam pela face. Descanse, minha mãe. Um dia nos encontraremos. Depois apertou com força o escapulário que trazia no peito e, ajoelhando-se diante da cama, chorou sentida e longamente. Na manhã seguinte, assim que os primeiros raios do sol entraram no diminuto aposento, Verônica se embrulhou nas cobertas de sua cama e saiu à procura dos vizinhos mais próximos. Queria ajuda para as providências necessárias, as últimas homenagens a serem prestadas àquela que partilha para a grande viagem. Todos, sem exceção, bateram-lhe a porta ao rosto com desculpas as mais descaradas. A jovem resolveu, então, procurar o padre do vilarejo em que viviam, ao norte do antigo reino da Boêmia. Ela e a mãe, nutrindo temores e prevenções com relação à igreja católica, entre outras questões pelos seus métodos de coação e controle do povo. Desde o ano de 476, quando o Império Romano do Ocidente caíra, após ser invadido por diversos povos bárbaros, a única instituição que não se desintegrara, junto com o esfallecimento do Império, fora a Igreja Católica. Pelo contrário, fortalecida, passara a exercer forte influência política e econômica sobre todos os povos da Europa. Já nesse período, iniciou-se intensa perseguição àqueles que se opusessem aos seus dogmas e interesses. Iniciou-se uma sucessão de abusos de toda sorte, com a execução de qualquer um que atrapalhasse os seus propósitos, e cresciam a força e o poder que detinha. Verônica foi até o fundo da igreja e bateu a porta do alojamento do paróquio. Ouviu de dentro, Quem me procura? Verônica, padre. O que deseja? Lembrando-se do rosto inerte da mãe, os olhos dela encheram-se de lágrimas, e com a voz embargada, continuou Preciso do senhor. O padre de mundo apareceu à porta, e demonstrando contrariedade, falou áspero O que deseja? Minha mãe está morta, padre. Preciso de sua ajuda para os serviços finais. Aos seus despojas, o eclesiástico a mediu de alto a baixo. Por mais que desejasse o mandado embora, sua posição o obrigava a tomar alguma providência. Ainda buscando alternativa, perguntou Não tem nenhum sacerdote em sua família que possa prestar-lhe os últimos atendimentos? Estou muito ocupado hoje. Respirando fundo, a jovem implorou Por favor, padre. Os poucos familiares que me restam vivem em terras distantes. Não posso levar o corpo da minha mãe para uma viagem tão longa. Não seria correto. Ela silenciou por alguns instantes. Depois prosseguiu. Além do mais, ainda há focos de peste em alguns lugares. Não posso arriscar atravessar as plantações com o corpo. Depois de longo silêncio que se estabeleceu entre os dois, padre de mundo disse Muito bem. Minhas obrigações sacerdotais me impõem a realização de serviços. Leve-a até o rio depois do almoço, que faremos o que é necessário. Com lágrima nos olhos, Verônica, em busca de algum conforto para sua dor, ajoelhou-se diante do padre, posculando-lhe as mãos macias. Ele as puxou logo e reforçou. Logo no início da tarde, não se atrase. Estaria à espera. Sim, padre. Obrigada. Sem dizer mais nada, ele entrou e fechou a pesada porta. Só depois de longo tempo a frente à porta acerrada e, fitando o vazio, foi que Verônica enxugou as lágrimas e buscou a saída, atravessando a igreja. No corredor, viu algumas mulheres, suas vizinhas, e uma delas lhe perguntou Conseguiu o que queria? O padre de mundo vai me ajudar. Somente um santo como ele para ter compaixão de vocês. Olhando para a mulher que lhe falava em tom agressivo, ela indagou O que lhe fizemos para ter em mim e por minha mãe tamanho desprezo? A outra ignorou a pergunta e continuou Do que foi que ela morreu? Não sei. Claro que sabe. Foi de peste, não foi? Não. É claro que não. Tenho certeza que foi. É o castigo de Deus. Há aqueles que lhe desobedecem. Verônica assegurou Sempre procuramos obedecer aos ensinamentos de Jesus. Sua mãe era uma bruxa e certamente foi castigada e você também o será. Se a peste não a atacar, a inquisição haverá de pegá-la. Não conseguirá livrar-se, como o fez a sua mãe. Aliás, livrou-se tão só. Porque o outro padre, antes de duende de mundo, era um fraco e a protegeu. Para não agredir a mulher, Verônica saiu correndo da igreja em prantos. Correu a trancar-se no seu casebre, onde se agarrou o corpo inerte da mãe, prestando em voz alta. Você não podia me deixar aqui, mãe. Este é um mundo muito cruel. Grossas lágrimas corriam pela sua face, quando o quarto foi subitamente envolvido em intensa e safírica luz. Verônica pôde registrar, assustada, a imagem de um jovem que se aproximou e disse, Tenha coragem e fé, minha irmã. Você não está sozinha. Sua mãe repousa e se recupera da longa jornada terrena e você deve continuar firme em sua tarefa. Estarão juntas novamente no futuro, mas agora, precisa confiar em Deus e seguir na vida com coragem, como sua mãe lhe ensinou. Verônica limpou as lágrimas e indagou, Quem é você? Um anjo ou um demônio? Por que vejo você e outras pessoas não? Por que isso acontece comigo e acontecer com a minha mãe? Por que nos castigam com essas visões, fazendo-nos algo da empacava perseguição religiosa, que avança sobre todos os que são diferentes? Sorrindo com doçura, o rapaz comentou, Quantas perguntas, Verônica! Pousando as mãos sobre a cabeça da jovem, o rapaz fixou os olhos no céu e orou em silêncio. Uma chuva de pequenas luzes caía profundamente sobre Verônica, que se sentiu envolvida em suave e reconfortante sentimento de paz. Cessou o medo e a mente da jovem aquecou-se. O enviado do mundo espiritual falou, Estou aqui para fortalecê-lhe o ânimo. Não sinta a pena de si mesma. A capacidade que traz consigo de ver e ouvir o mundo espiritual é dádiva de Deus a aqueles que necessitam aprender novas lições e aqui estão para o trabalho no bem. Do que está falando? Que trabalho posso fazer? Muitos dos que tiveram essa capacidade já morreram nas fogueiras. Não quero ser a próxima. Tenho medo, muito medo. Não quero passar pelo que já vi e ouvir os outros passarem. Por favor, você pode fazer isso acabar? Tocando-lhe os cabelos com amor fraterno, ele disse, Não compreende ainda o que me pede. Deve utilizar sua sensibilidade para ajudar as pessoas. Esta é a sua tarefa aqui na Terra, ajudar seus semelhantes a despeito de todas as dificuldades. Foi isso que sua mãe lhe ensinou, não foi? Verônica abaixou a cabeça e babuceou sem coragem. Sim, foi isso, mas não quero correr o risco de morrer queimada. Sério, Alexandre fitou nos olhos e disse, enquanto sua imagem se desvanecia diante dos olhos da moça. Essa foi sua escolha, Verônica. Faça bom uso dela e sirva a Jesus. Espere, por favor, espere. Como faço para chamar você? O que devo fazer agora? Para onde eu vou? O rapaz desapareceu. Verônica fitou o rosto sereno da mãe, que parecia dormir em profunda paz, e questionou, O que faço, minha mãe? Que triste futuro me aguarda? Ficou em silêncio por muito tempo. Depois, sem motivo aparente, tocou no escapulário que a mãe lhe dera e relembrou o seu pedido para que se repugiasse no mosteiro em Praga. Verônica relutava, não queria nada com conventos, padres e freiras. Sentia repugnância pela igreja, desde pequena. A muito custo, sua mãe a levava à missa dos domingos. Para a menina, aquilo sempre representaram o martírio. Não obstante, tinha genuíno carinho por tudo o que se relacionasse a Jesus. Sentia atração pelo mestre nazareno e dele sabia muitas informações, bem antes de completar os seus sete anos. Georgia se surpreendia e ao mesmo tempo se alegrava com a natureza da filha. Temia por ambas, naqueles tempos extremamente difíceis para as mulheres, especialmente aquelas que dependiam de si mesmas para viver. Por diversas vezes foram humilhadas pelos vizinhos. Entretanto, a dignidade da mãe inspirava Verônica, que cresceu admirando a ela e a outros valores que dela adquirira. Depois de longo tempo, apertou fortemente a pequena moeda do escapulário e pediu a Jesus que lhe desse forças. Levantou-se então e preparou a mãe para ser levada à beira do rio Elba. Mais tarde, contemplava em silêncio as labaredas a consumir os desbordes de Georgia, que seguiam carregadas pelas águas do caladoso rio, enquanto as lágrimas corriam pela sua face lívida. A emoção dominava-lhe o espírito e quase desfalecia. O padre prosseguia repetindo frases em latim que ela não entendia e fazendo várias vezes o sinal da cruz. Depois da curta cerimônia, ele virou-se para a jovem e afirmou — Pronto, está feito. Que Deus a perdoe. Erguendo os olhos, ela ofitou sem coragem de dizer nada. Apenas agradeceu mecanicamente. — Obrigada, padre. Queixa observou detidamente e perguntou — O que vai fazer agora? Verônica respondeu com a voz embargada pela dor que senti naquele momento. — Ainda não sei, pois é bom que pense depressa no que vai fazer daqui por diante. Seria bom que me deixasse ajudá-la, vou recomendá-la ao convento de nossa ordem para que lhe a recolham e a preparem para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e à Santa Amada Igreja. Verônica sentiu forte opressão no peito. Lembrou de novo da recomendação da mãe sobre os perigos que podiam estar a espreitá-la e prudentemente respondeu — É uma boa ideia, padre. Preciso de poucos dias para me preparar. Logo verei procurá-lo. Vou esperar que retorne o mais breve possível. Verônica trancou a porta e fechou a rota contínua que cobria a pequena janela. Antes olhou para fora e viu que começava a nevar outra vez. Sentou-se na cama e chorou por longo tempo. Depois, comovida por um sentimento de urgência que não compreendia, abriu o baú da mãe e de novo examinou um a um os objetos que ela guardava ali. Um livro do padre Jean House, o amigo de Georgia, que ela não conhecia e que as ajudava através de outro amigo comum, falou baixinho. — Como minha mãe podia gostar de um padre como esse? Abriu o livro e fixou as páginas manuscritas, porém não sabia ler o suficiente para poder compreender o sentido do que lia. A mãe lhe estava assinando as letras, embora ela própria também tivesse muitas limitações. somente os nobres ou os padres que se internavam nos conventos recebiam educação. Os simples e humildes, o povo, não tinham acesso a ela. Verônica tinha a sorte de a mãe poder ler um pouco e lhe transmitir algo. Essa era outra das razões por que as demais mulheres da vila não aceitavam as duas. Definitivamente, elas eram diferentes. Verônica folheou um pouco mais o livro e depois remexeu nos demais pertences. correndo os olhos pela casa, separou e enrolou numa trouxa de pano o pouco de pão e frutas secas que tinha. Então, voltou a olhar pela janela. A neve tinha parado. Separou todas as roupas que possuía e também as da mãe e embrulhou tudo em outra trouxa de pano que fez com o lençol. Tomando o pequeno baú nas mãos, recolocou dentro dele tudo o que a mãe guardava ali e o fechou. Acomodando as duas trouxas nas costas e o baú sob um dos braços de ir sim indo para a porta. Preciso partir agora e imediatamente. Apertando a joia simples que trazia no peito, suspirou profundo e pediu que Nossa Senhora me proteja e me mostre o caminho. Foi direto para o mercado central e por ali ficou o mais discreta possível, observando o movimento. Ouviu que uma carroça com alimentos ia partir logo para a praga. aproximou-se do proprietário da carroça que não conhecia e disse Senhor, ouvi que se dirige para a praga. Sim, vim trazer minha filha para ver a avó doente e vamos retornar agora com alguns alimentos. Indecisa, ela arriscou. Preciso muito ir à capital. É uma viagem longa e tanto, moça. Eu sei. Pode pagar? Baixando os olhos, ela balbuciou. Não, senhor. Não tenho dinheiro. Calou-se por um instante. Depois tentou de novo. Tenho um primo em praga que vai me ajudar. Sem dinheiro, sem viagem. Por favor, senhor. Preciso muito ir. Posso ajudar nos serviços de sua casa como pagamento. O homem pensou por alguns segundos. Lembrando-se da sujeira em seu pequeno armazém, assentiu. Pois bem, tenho uma pequena mercearia que precisa de uma boa limpeza. Se fizer o trabalho e bem, posso levá-la. Está combinado. Limpo tudo e pago a viagem com esse trabalho. Então suba. Vamos partir assim que minha filha chegar, antes que recomece a nevar. Não demorou muito. E Verônica viu surgir ao longe o rosto meigo de uma jovem que andava depressa procurando a carroça do pai. Ao avistar, Verônica sorriu simpática. O pai logo esclareceu a presença da estranha e a garota disse apenas Que bom! Teremos companhia para a volta. A carroça partiu sumindo pela estrada. A viagem durou quase três dias inteiros. Nevou e parou de nevar algumas vezes durante o trajeto. Verônica cochilava e acordava, apreensivo com aquela experiência e na expectativa do que lhe aguardava em seu destino. Tão logo amanheceu, o padre de mundo, em companhia de mais dois homens do vilarejo, bateu a porta da casa da jovem, chamando várias vezes por ela. Verônica, abra! Vamos, minha filha, precisamos conversar. Abra! Um dos homens opinou. Não adianta, ela não vai abrir. Vamos entrar e levá-la à força. O outro concordou. Vamos, padre, não podemos permitir que ela continue fazendo o que sabe. Lá adeus o quê? Arrombe a porta! O outro homem forçou a porta, que não resistiu. Entraram, vasculharam o pequeno cômodo e nada encontrando, foram direto ao mercado central. O padre comentou. Deveria tê-la levado à força quando tive chance. Devia mesmo, padre. Não podia ter deixado que ela escapasse. Agora, espalhará o mal por toda parte. Calma, vamos descobrir para onde ela foi. Chegando ao mercado, logo descobriram que uma jovem viajara com um comerciante de praga que para lá retornava. Um dos homens ameaçou. Vou atrás dela e a trago de volta. O padre o deteve pelo braço, sugerindo. Vou enviar o mensageiro o arcebispo de praga e alertá-lo sobre a garota. Achei que não seria necessário preocupá-lo, mas o farei imediatamente. Não precisam se preocupar. O nosso líder a achará sem demora e tomaremos as medidas cabíveis. Enviarei o mensageiro agora mesmo. Antes que ela chegue, o arcebispo terá as informações. O outro falou a Enésco que seja queimada na fogueira dos hereges e virando-se para o padre, indagou. E o casebre, o que fará? Vai queimá-lo também? O padre respondeu, já está confiscado, agora nos pertence. Melhor assim. Aliás, nem sabemos como foi que ela obteve o imóvel. Aquela mulher era artilosa, quase nos envolveu a todos. O outro homem, invocando na memória a figura de Georgia, comentou reticente, sim, era uma mulher perigosa. De volta à igreja, o padre Edmundo escreveu o arcebispo de Praga, informando-o sobre a jovem e pedindo que tomasse providências. Enquanto isso, Verônica entrava na capital do antigo reino da Boêmia. O homem mostrou-lhe o estabelecimento que deveria limpar e ela quis iniciar o trabalho de imediato. Catarina, a filha do Vicente, argumentou, Meia contra agosto, o pai ia responder, quando Verônica, tomada novamente por estranho sentimento de urgência, afirmou, não posso mesmo ficar, agradeço a sua hospitalidade, mas quero pagar o culminado e seguir o meu caminho. E para onde vai? Conhece mesmo alguém na cidade? Sim, meu primo Boris, ele mora aqui. Boris, e o que ele faz? No intuito de desviar a conversa para outro rum, a jovem perguntou, ao avistar uma pequena mercearia, É ali, senhor? Sim, essa é minha loja. Vou começar já. Está certo, se estiver tão animada assim. Ao abrir a porta da pequena loja, Verônica soltou um grito abafado. O estabelecimento estava imundo e até viu o rato se esconder entre os sacos de alimentos, monte de tecidos e outros objetos. Respirou fundo e pôs-se a limpar o salão. Era quase de manhã quando terminou. Ao ver tudo limpo, sentou-se em um canto da sala e, não podendo controlar o sono, adormeceu. Ainda dormia quando escutou fortes pancadas na porta. De um salto, correu para trás de um dos tonéis de carvalho que guardava um vinho. Ficou agachada enquanto escutava a movimentação do lado de fora. Olhou pela janela e viu dois padres indo para a entrada da casa que ficava nos fundos da mercearia. Pegou suas coisas que estavam junto da porta e, ao se certificar de que não era vista, saiu correndo e embrinhou-se na mata que ficava perto da estrada. A intervalo de alguns minutos, virava-se para ter certeza de que não era seguida. Conhecia a cidade e foi em direção ao convento franciscano. Apesar de ficar bem distante, ela correu para lá sem parar. Os dois padres vasculharam a mercearia e não acharam nenhum vestígio da jovem. Vicente indagou. O que foi que ela fez? É uma herége. Proteja sua família dessa moça. Catarina assistia incrédula a toda a cena. Assim que os dois padres saíram, ela falou ao pai. Pai, sabe que Verônica não é isso que a acusam, não é? Não sei de nada. Nós sequer a conhecemos. Me deu para notar que é uma boa pessoa. Você não sabe o que está dizendo. Não quero que eu converse mais com ela. Ouviu bem? Se a acusam, pode acusar-nos também. E erguendo a voz, ordenou. Não quero que a ajude. Está claro? Sem responder, a garota balançou a cabeça em sinal afirmativo e entrou em casa chorando. Verônica alcançou os portões do mosteiro que, em seu anexo, abrigava o convento. Bateu na pesada porta chamando. Por favor, preciso de ajuda. Ajude-me, por favor. Depois de alguns minutos, um padre apareceu e indagou. O que deseja, filha? Meu primo Boris é o padre nesta irmandade. Ele me conhece bem. Deixamos nossos parentes para trás quando nos unimos a Jesus, menina. O que deseja? Minha mãe morreu, padre, e me pediu que eu viesse até aqui. Ela disse que eu seria auxiliada se viesse para cá. Se não a conheço, como posso acolhê-la? Como saber se o que me diz é verdade? Por favor, padre, pergunte a meu primo. Ele poderá dar boas informações a meu respeito. Não posso permitir que entre uma estranha sem nenhuma recomendação. O padre começou a fechar a porta quando uma das trouxas escorregou e caiu dos homens de Verônica. Quando a moça se abaixou para pegá-la, o escapulario de Nossa Senhora lhe caiu para fora do vestido. Ao vê-lo, o padre parou e perguntou de onde veio isso? Era da minha mãe. Ela me deu pouco antes de morrer. O padre olhou em volta e então disse entre, vamos, depressa. Ambos entraram e o padre conduziu a jovem pelo interior do mosteiro. O sacerdote andava na frente. Verônica o seguia e a cada passo que dava no interior da portentosa construção sentia o coração bater mais descompassado. Suas mãos soavam frio e seu desejo era sumir dali. À medida que caminhava, olhava as paredes altas e escuras daquela edificação e violentos arrepios lhe percorriam o corpo. Suas pernas estavam trêmulas e temia não conseguir completar a caminhada. De repente, o padre parou, tirou uma chave de um dos bolsos e abrindo uma porta de madeira maciça virou-se para ela. Espere aqui, disse ele. Vou buscar água e algo para você comer. Ela entrou e em seguida ele trancou a pesada porta. Verônica bateu em desespero suplicando em lágrimas. Por favor, padre, o que vai fazer comigo? Por que está me trancando aqui? Ela gritava e batia com força. A porta se abriu e o padre apareceu recriminando-a. Fique quieta. Vou trazer ele comida e já volto. Por que me tranca aqui? E o que você quer? Devo avisar a meus superiores. E se você resolve sair andando por esses corredores antes que eu informe aos responsáveis que está aqui? Não vou arriscar. Fique aqui e calada. Queria ajuda, não queria? Pois bem, está a salvo. Seja lá o que for que a esteja perturbando. Agora, calme-se que vou avisar também seu primo de sua presença. Verônica observou desconfiada, medindo-o de cima a baixo e depois falou no suspiro enquanto ele fechava a porta. O que posso fazer? Tenho de esperar. Ela ouviu a voz do padre. Isso mesmo, aguarde em silêncio. É o que melhor tem a fazer. Ele se afastou e a jovem observou o pequeno quarto em que estava. Ali havia uma cama, uma mesa e duas cadeiras. Sob a cabeceira da cama um grande crucifixo e acima uma janela minúscula por onde alguma claridade entrava. Apesar de ser de lá fora, o cômodo permanecia na penumbra, deixando ver parcamente os objetos que continha. Verônica acomodou seus pertences em uma cadeira e se sentou na cama. Embrulhou-se nas roupas, tremendo, começou a nevar e fazia muito frio dentro do austero aposento. Ela refletiu por alguns instantes, tentando recuperar o controle e compreender o que se passava. Lembrou-se da expressão nos olhos do padre ao notar o escapulário que trazia ao pescoço. Tirou-o e apertou-o entre as mãos, babuceando. O que este escapulário tem de tão especial? Sei que foi abençoado para proteger minha mãe por Nossa Senhora, mas o que o padre viu nele que o levou a me acolher sem vacilar? Não compreendo. Encafifada, ficou a relembrar que a mãe o usava constantemente. Nunca o tirava. Depois de algum tempo, ouviu uma voz de uma mulher a anunciar. Trouxe comida. A porta se abriu e uma jovem freira entrou, colocando pão e água sobre a mesa. Sem olhar para Verônica, a freira saiu, fechando novamente a porta. Ela se alimentou e voltou a sentar-se na cama. Cansada, acabou por se aquecer e caiu, por fim, em sono profundo. Transcorrido algum tempo, acordou assustado ouvindo vozes. Sentou-se rápido na cama sem entender o que acontecia e mesmo sem atinar onde estava, tentando se localizar, viu a porta se abrir e um jovem entrar, saudando-a. Olá, Verônica. Logo atrás vinha a freira que antes trouxera a refeição da garota. Verônica afitou o rapaz, buscando na memória identificar aquele rosto que lhe parecia tão familiar. Ao olhar seus olhos, forte e indefinida emoção dominou-a. Teve vontade de chorar e de atirar-se aos seus pés. Ao mesmo tempo, com medo enorme, pavor até, apossou-se dela. Afastou-se, ficando a cabeceira da cama, mas o jovem aproximou-se e estendeu-lhe a mão, dizendo, não fique assustada, sou eu, Boris, seu primo. Verônica, perdida em suas emoções, parecia não escutar. Encolhia-se cada vez mais da cabeceira da cama. Boris parou e falou com a voz calma. Por que está tão apavorada? Sei que não nos vemos há muitos anos, mas ainda assim deve lembrar-se de mim. Que idade tem agora? Verônica respondeu mecanicamente. Quase 18. Você deve estar cansada, criança. Veio de longe. Como conseguiu chegar até aqui? Ainda temerosa, ela não respondeu. Boris insistiu. Não tenha receio, Verônica. Aqui está segura, fique calma. Agora quero que me conte tudo o que aconteceu. Dominada pelo medo e pelo cansaço, ela desabou entre lágrimas. Minha mãe morreu. Não tenho mais ninguém nesta vida. Estou sozinha, abandonada. Estou com medo e não tenho a quem pedir ajuda. Minha mãe me disse que viesse procurá-lo, mas acho que não devia ter vindo. É que não tinha quem recorrer. O padre, homem esguio e de porte nobre, procurou tranquilizá-la. Você não está sozinha. Fez bem em nos procurar. Está amparada aqui. Verônica sentiu uma vontade quase incontrolável de abraçar o primo e, por outro lado, desejava correr para bem longe. Ficou imóvel quando ele a observava, parecendo desconfiado. Depois, ao ouvir tocar o sino, ele ergueu-se e recomendou. Agora descanse. Logo mais, o bispo se levará à missa das seis e você deve se juntar a nós. Foi até a porta e, antes de fechá-la, disse. A irmã Adriana virá buscá-la mais tarde. Assim que a porta se fechou, Verônica deitou-se na cama e não pôde controlar as lágrimas. Sentia-se desprotegida e aflita. Aquele breve encontro com o primo não a fizeram sentir-se melhor. Sem saber o certo porquê, Boris sempre a assustara desde que eram pequenos. Nove anos mais velho do que ela, sempre a tratara de maneira rude e agressiva. Experimentava em relação a ele emoções conflitantes, temor e carinho, medo e desejo de aproximar-se. Definitivamente não o compreendia e o temia. Crescera distante do primo, que vira poucas vezes. No entanto, guardava em seu íntimo forte impressão dos poucos encontros que o haviam tido. Perdida em suas lembranças da infância e vencida pelo cansaço dos últimos dias, Verônica tornou-o a adormecer. Quando despertou, sentia-se ligeiramente mais animada. Sentou-se na cama e observou com maior atenção os detalhes do pequenino ambiente que ocupava. A angústia assolar-lhe o coração. Qual seria o seu futuro? Ficaria para sempre presa naquele cubículo? Não era o tipo de vida que a aspirava. Sonhava ter uma família, filhos, muitos filhos, um lar e uma vida com fartura. Queria viajar, vestir belas roupas. Sim, desejava ardentemente vestir belas roupas. Sempre que encontrava uma dama da nobreza com seus trajes lindos e vistosos, ficava a desejar o mesmo para si. A jovem suspirou, lembrou-se da mãe e sussurrou. Eu não vou ficar aqui para sempre. Não vou mesmo. Escutou alguém chegando. Depois de duas batidas, a porta se abriu. E a freira que já estivera ali disse. Boris enviou esta roupa e pediu que a vestisse. Ao tomá-la nas mãos, Verônica viu como era austera e indagou. Que roupa é esta? São os trajes que toda noviça usa aumentar para a ordem. Depois, ao se tornar freira, veste-se igual a mim. Verônica ficou sem ação. A feira informou. Vista-se. Aguardo lá fora. Assim que estiver pronta, me avise para que eu corte seus cabelos. Verônica sentiu o sangue subire do rosto. Adorava seus cabelos. Eram lindos, louros e tinha verdadeira paixão por eles. Porém, antes que pudesse esboçar qualquer objeção, a feira saiu e fechou a porta. A jovem sentou-se na cama sem saber o que fazer. Levantou-se e andou de um lado para o outro. Olhou a roupa sobre a cama e colocou-a em frente ao corpo. Depois, atirou-a longe, em prantos. Caminhou até onde estava a roupa. Pegou-a e sentou-se com ela entre as mãos. Tocou os cabelos e ergueu-se firme. Foi até a porta, abriu-a e chamou a freira. Entre. Por favor, preciso falar com você. Por que ainda não está pronta? Temos de chegar antes de começar os serviços religiosos. Qual é o seu nome? Irmã Adriana. E seu nome de batismo? Esse é meu nome de renascimento. Você precisa se vestir. Todas as noviças fazem isso quando entram para a ordem. É uma maneira de renunciarmos à vaidade e ao orgulho. E não quero ser noviça. E não quero ser freira. Então, o que veio fazer aqui? Verônica caminhou de um lado para o outro. Depois, sentando-se ao lado da freira, desabafou. Eu vim porque necessito de proteção. Estou sozinha no mundo e preciso de alguém que me ampare. Pois então, veio o lugar certo. Nosso Senhor Jesus Cristo há de protegê-la. em troca, entregue-lhe sua vida. Você não está entendendo. Eu não tenho nenhuma vontade de ser freira. Quero viver a minha vida. Tenho sonhos, planos para o futuro. Não quero acabar aqui dentro. Apodrecendo em um cubico como este, a feira ergueu-se e com evidente contrariedade, disse, Você acha que todos que estão aqui vieram porque foram chamados por Deus? Não, moça. A grande maioria está aqui por outros motivos. mas aqui estamos e só nos resta servir a santa amada igreja da melhor maneira. Muitos estão aqui obrigados, então? Não diria obrigados, e sim compelidos pelas circunstâncias, como no seu caso. Você foi trazida pela vida e o melhor que tem a fazer é conformar-se. Lutar contra o seu destino causará maior sofrimento ao seu coração. Não foi a sua mãe que lhe pediu para vir? Verônica, sem ânimo para responder, em que não acabe a se aconcordando. Pois então, ela sabia o que é melhor para você. Agora vamos. Vista-se. Verônica, resoluta, declarou, Não, eu não vou. Você não vai encostar um dedo em meus cabelos. Eu não quero ser feira. Não vou. Irmã Adriana saiu sem dizer nada. Alguns minutos depois, a porta se abriu de novo e Boris entrou, sério. Vista-se e deixa que a irmã Adriana corte seus cabelos. Não posso. Não quero ser feira. O arcebicho de praga está lá fora à sua procura. Ele quer conversar com você e averiguar determinados eventos referentes à sua mãe. Pretende julgar se você é ou não é uma herege, uma bruxa. Foi isso que me disse. A jovem palideceu. E ele continuou. Eu lhe disse que você está sob a proteção da irmandade e que se tornará freira. Só assim obtive a concordância dele em deixá-la em paz. Prefere que eu o chame aqui agora para levá-la? Quase sem poder respirar a jovem respondeu Claro que não pois vista a roupa que lhe enfiei e assuma o seu destino. Veio em busca da minha ajuda e eu posso ajudá-lo indicando a irmandade para que se torne uma servidora da igreja. E assim se seu comportamento for adequado a inquisição poderá deixá-la em paz. Ele silenciou por alguns instantes e depois prosseguiu. Então o que vai ser? Georgia sabia o que estava fazendo. ela queria protegê-la. Vamos vista-se você não tem alternativa ou assume a nova vida ou vai ficar sem nenhuma. Aturdida e sem saber o que fazer ela pegou a roupa das mãos do primo e ainda insistiu você não pode fazer alguma coisa eu não quero ser freira não pode me ajudar de outro modo. Ele esboçou ligeiro sorriso e respondeu antes de fechar a porta até poderia minha prima mas sempre achei você e sua mãe muito estranhos acho que deve mesmo se tornar uma servidora da igreja eu quero que seja freira para sua própria proteção. Em seguida fechou a porta atrás de si e saiu Verônica sentiu o corpo inteiro tremer queria sumir dali o que era impossível estava claro que o primo por alguma razão a fizer a prisioneira enquanto as lágrimas lhe corriam pela face ela trocou de roupa e entreabriu a porta já me vesti informou a freira entrou e disse muito bem sente-se que vou cortar seus cabelos com uma faca afiada ela começou a cortar as lindas mestres Verônica a cada novo corte os fios caíam pelo chão e para a jovem era como se um punhal lhe fosse cravado no peito sentia que junto com os cabelos perdia parte de sua vida ao terminar a freira convidou pronto agora sim está preparada para tornar-se uma noviça venha comigo e não fale com ninguém você deverá fazer voto de silêncio até se tornar freira limpando as lágrimas a jovem indagou e quanto tempo isso levará isso Boris definirá com a sua santidade o arcebispo amargurada e sem saída para aquela situação Verônica seguiu a feira pelo corredor até alcançar a grande capela um coral de feiras entoava cânticos sacros enquanto ela era colocada ao lado de outras duas jovens que também iniciavam no viciado naquela noite oi pessoal acompanhe a continuação dessa psicografia no próximo vídeo acesse a playlist jornada dos anjos publicada no canal para ver todos os vídeos dessa história ah esta apenas uma adaptação da obra para conhecer essa psicografia completa recomendamos a leitura do livro deixaremos o link na descrição para que possa adquirir a obra paz, amor e luz tchau 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 tchau